Chegamos em São Paulo, a princípio o frio não estava assalador, até porque a gente está dentro do aeroporto, mas a gente ficou preparado para um frio de 16, 15 graus, não no vestido, porém, mas para o dia de hoje sim, então acompanha o nosso dia, roda a vinheta e vem acompanhar, a gente chegou hoje sexta, a gente veio para o casamento da Nina e do Gui e a gente preferiu vir um dia antes para evitar problemas, ainda mais com essa loucura que está aí do combustível, da greve de caminhoneiros, enfim, roda a vinheta e vem. Vai ser um dia lindo, maravilhoso. Já chegamos aqui no nosso quarto, no Meliá, ó, esse quarto aqui já é a segunda casa, né, nossa segunda casa em São Paulo. Fran, não vou dar spoiler do vestido, tá ali, isso, deixa sem, e é isso gente, vamos nos acomodar aqui, ó, e o tempo em São Paulo está assim, um nublado, um tempo feinho. Estou fazendo babyliss, que você está respondendo e-mail, não só uma pessoa pode responder e-mail, então eu vou me arrumar. E aí? Botei um rímel, eu dei um tapa na maquiagem. E aí partiu rua. Partiu rua, a gente tem que comer. Ó, não está tão frio hoje, não está tão frio. Você vai sem jaqueta? Não, você tem que com jaqueta. Não, mas eu não estou com frio. Não, mas a gente vai ficar a tarde inteira fora. Hora de comer. E a gente veio aonde? Num lugar que vocês não conhecem, que se chama Vapiano. E que não tem no Rio, por isso que a gente vem pra cá e a gente quer vir aqui. A gente ama esse lugar, eu amo. Aí estamos aqui e esse horário de almoço, caraca, bomba. É muito bombado, tá? Muito bombado. É tipo assim... Ainda bem que a gente não está com tanta fome, só que aí chega aqui e vem aquele cheiro de massa, de pasta. E tudo que é bom. Agora eu te mando uma pergunta. Você vai querer um gelatinho? Com certeza. Aí eu estou pensando, o que você vai beber? Você vai beber um chopp ou uma limonada da casa? Já quer chutar o palco? Meu querido, comemoração do meu final de semana, meu aniversário. Eu adoro aniversário assim, que começa a nascer e termina só na segunda. Porque meu aniversário é segunda. Mas a gente já começa a comemorar hoje. Aí já brinda, nem que seja com a limonada. Mas a gente já está brindando. Comer de comer nananana. Vamos comer muita fome. Tchau. Até daqui a pouco. Porque chegou a nossa limonada. É a minha limonada da casa. Além de linda, é maravilhosa. Cheers. Cheers. Chegou a hora do gelato que só tem aqui no Vapiano em São Paulo. Bom. E é o cara que está disfarçado hoje de boné e tudo. Breno já está conhecido aqui no YouTube. Já. Olha, olha. Olha, olha. Caraca. Olha para isso aqui. Ai gente, isso merece uma foto. Você quer Nutella em cima? Nutella quero. Pô, perguntar se o macaco é banana. É banana, né? Ainda mais para você. Já está quase acabando. Quase acabando. É muito bom. Qual o sabor? Eu escolhi o sabor Vapiano e um de esposa belga. Que não é super doce. Que só tem aqui, que veio da Bélgica mesmo. O cacau. Hum, uma delícia. E eu pedi caramelo salgado com o Vapiano. Hum. Bom. Se tivesse espaço, eu comeria mais um de cheesecake. Esquecemos escova de cabelo e pente. E o que mais você comprou? E a gente veio comprar... Isso já estava programado, porque não pode viajar com spray, né? Aí eu deixei para comprar. Vai usar isso e depois joga fora. Fazer o quê? Aqui em São Paulo a gente faz a digestão em algum lugar. Andando, né? E depois de três horas de almoço... E bate-papo. Ou três horas e meia, quase quatro, bate-papo. Não, e aí o convite da Casa Cor, a gente veio conhecer mais uma edição deles. É a 32ª edição. É a 32ª edição. Isso. É isso. Vamos rodar por aqui e acho que vai ter um trailerzinho aí de uns melhores ambientes. Então, mais uma vez, muito obrigado Casa Cor pelo convite. Já estou amando, porque eu já vi que tem várias coisas incríveis. Já dá para perceber que é muito verde. Muito verde. Olha isso. As árvores. De verdade. Amém. Não cortem as árvores para construir a casa. É. Não cortem as árvores para construir isso. Não cortem as árvores para construir a casa, sempre para construir a sua casa como a casa, Hoje é sexta-feira e a casa cor está muito cheia. Então assim, todos os ambientes é uma galera ali se batendo, porque está bombado, então escolha um dia de semana. Eu acho, a gente também está na sexta-feira, eu acho que é a primeira semana. Não, um dia de semana, tipo segunda, terça, eu acho que vai ser de boa. Já decidiu o que a gente tem que ter, temos que ter esse quarto aqui, vamos criar um anexo. Vamos criar onde, no apartamento? Não sei, vamos fazer um anexo. Olha que máximo, pegboard, aí você organiza. Por sinal, isso daqui ia ser bom lá para inspirar sobre o seu pai. Vamos fazer uma foto disso para mostrar para ele. Isso, ele tem as ferramentas dele lá, olha que máximo. Olha o barulhinho gostoso. Eu sabia que você ia fazer isso. Seu sonho, né? Olha isso que legal, efeito de pneu. Tchau. 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 a decidir o que eu quero na sala de casa e vai direto daqui da casa cor lá para a casa vou mostrar a guarda ó vamos montar essa escadaria no meio da sala com esse vidro aqui acabou a sala é isso tá feliz tô na vibe como a gente pensa muito internet eu já vi a mesa ww quem também viu só que é madeira é 3w ó que máximo temos que ter isso também é o que a gente tá eu quero levar a água a escada eu vou levar essas gavetas aqui ó eu quero esse módulo inteiro do closet e aqui como essas coisas chique nem se abrir eu quero isso aqui é tudo com divisão gente olha esse não tem que só quero essas quatro aqui sim olha que bonito o tamanho eu achei um tamanho bom assim a gente acha uma pessoa com a jaqueta igual a minha olha a jaqueta dele a gente tá igual é da fórum né tinha um cara com a mesma jaqueta que a minha aí eu falei assim e a gente tá com a mesma jaqueta aí o cara cagou e andou super simpático tudo bem e aí e aí e aí então dentro de outro close mas esse daqui é todo de vidro então assim é para quem é muito organizado não dá pra ter esse aqui esse não gente olha que máximo aquele primeiro apple olha só que era meu sonho na época mas não tinha dinheiro banheiro aqui de quem tem dinheiro e meia muitas toalhas brancas gente tem muito lugar para fotografar divertido com pintura vou te falar separem umas duas três horas do seu dia para conhecer eu acho que vale pegar um dia semana que vem tem um feriadão aí deve estar botado mas eu acho que se você tiver um programa desse no dia vale super a pena tem vários lugares para comer restaurante café enfim você pode comer tomar um vinho comer uma carne comer um bolo e aí já se inspira para mudar um pouquinho da sua casa ver novas tendências e aí eu amei e aí 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 a casa a cor inteira e agora a gente cai dentro de uma loja e tem café café grátis é bom começou a esfriar e aí vamos ficar aqui ó mais perto do foguinho mas isso aí taca no seu cabelo gente é quem tinha que ficar aqui ó o calor calor da chama e é forte isso aí voltamos pro hotel tão aqui no de level que esse espaço super aconchegante aqui no miliar então tomando uma cervejinha sala de casa tão vendo ali o que tá rolando no noticiário que só fala sobre a greve e aqui tem dadinho de tapioca pastel e um sanduichinho muito bom já chegamos no quarto já não né já são nove horas da noite e olha que coisa mais incrível que esse povo do melhor gente olha que finesse numa caixa de acrílico três trufas com amêndoas tem uma caldinha e o recadinho bem vindos ao hotel meliá jardim europa sua casa em são paulo com certeza a gente também acha isso é um prazer recebê-los novamente desejamos uma ótima festa aproveitem esse tempo para celebrar o amor ai que fofos alessandra danta e toda a equipe recepção gente vocês são incríveis povo do meliá eu amo vocês minha segunda casa com certeza amei chegamos gente eu tô toda vermelha porque acabei de tirar minha maquiagem e passar um creme super hidratante para a pele ficar bem boa amanhã é um novo cabelo na moda claro que não né já estou com minhas pantufitas do meliá gente isso é um luxo isso é um luxo eu quero esse chinelo para mim ó é isso continua aí se inscreve no canal que amanhã tem blog especial do casamento comentem aí o que vocês acham como é que vai ser esse casamento com a sobre os nossos looks que a gente vai para o casamento da nina e do gui claro né então é isso fica ligadinho se inscreve no canal um super beijo não sei queria entender também não não quero grasinar a voz de ligada por um copo a gente volta tá Beijo, bye bye E fecha Tchau